Olá pessoal, eu sou Carlos Nunes, você está no Livros e e-books. E o nosso papo de hoje é sobre Sir Walter Scott e seu clássico Ivanhoe. Sejam todos bem-vindos, espero que gostem do vídeo. Se gostarem, por favor, deixem aí a curtida, se inscrevam no canal, ativando o sininho para receber as notificações de vídeos novos e voltem sempre. Bom, o Walter Scott, hoje em dia, ele não é um autor tão conhecido assim, mas ele tem uma importância fundamental na literatura de língua inglesa e na literatura universal. Ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1771, e ele é considerado o pai do romance histórico. Essa situação que a gente gosta muito de pesquisa, da pesquisa histórica, do fundo de realidade, de uma história de ficção passada dentro de um contexto de realidade, quem criou isso foi o Walter Scott, lá nessa época. Bom, ele era de uma família relativamente abastada, seu pai era um advogado bem-sucedido e queria que ele seguisse a carreira, que ele não gostava. Mas ele cursou a faculdade de Direito, formou-se para agradar o pai, mas o que ele gostava mesmo era de escrever. Ele teve poliomielite na infância, ficou coxo por causa disso, mas as descrições que tem, que existem aí dele até hoje, é de que era um rapaz muito bem apessoado. E ele, desde cedo, começou a escrever poesia e tornou-se muito aclamado com isso. Já muito conhecido, aos 22 anos, ele já era bem conhecido pela sua poesia. Até que, durante uma viagem, ele viu um livro de poemas do Lord Byron e ele ficou tão fascinado, tão impressionado pela poesia do Byron que ele bateu uma depressão e ele achou que ele não era capaz, que ele não tinha a capacidade, que ele nunca chegaria àquele grau de brilhantismo do Lord Byron. E resolveu, então, partir para outros caminhos. Nessa época, final do século XVIII, início do século XIX, o romance era considerado uma obra, um gênero literário menor. Não eram considerados, os autores que escreviam romances não eram muito bem vistos nessa época. Por conta disso, ele começou a escrever uma série de livros chamado, o que hoje em dia é chamado, os romances da série Waverly, que narravam fatos históricos. E ele começou a resgatar, através das suas histórias, esse nacionalismo escocês. Tudo que a gente conhece de típico da Escócia hoje em dia foi conhecido, viu a luz através das obras do Scott. Até então, a Escócia era aquele lugar desconhecido, um povo tido como rude, sem cultura, quase que selvagem. E o Scott trouxe à luz que a situação não era essa. A Escócia era um país antiquíssimo, de muita tradição, de muita riqueza cultural. Ou seja, ele abriu a Escócia para o mundo, para o turismo, principalmente dessas obras, dessa série Waverly. Só que, por conta do romance não ser muito bem visto nessa época, ele escreveu essas obras sob pseudônimo. Pseudônimo não, escreveu anonimamente mesmo. E durante muito tempo não se soube, desconfiava-se, chegou uma determinada época que se desconfiava que a autoria era dele, por comparações com outras obras posteriores. Mas ele só assumiu mesmo a autoria dessas obras em 1827. Ele escreveu muita coisa. A grande maioria não tem, pelo menos hoje em dia, eu não achei nada publicado em português. As obras mais famosas dele são mesmo o Ivan Oé e o Rob Roy, que também não foi publicado no Brasil, até onde eu sei, mas muita gente conhece através do filme, que fez bastante sucesso. Num período anterior, quando havia ainda disputas de coroas entre a Inglaterra e a Escócia, as joias da coroa da Escócia, chamadas honras da Escócia, tinham sido levadas pelos ingleses dentro de uma caixa, e elas eram sempre apresentadas na coroação dos reis ingleses, representando os reis escoceses. Só que há mais de 100 anos que essa caixa com essas joias da coroa não eram abertas. E começaram a haver rumores de que essas joias tinham se perdido, ou que os ingleses tinham se apoderado dessas joias. Então o rei da época, o herdeiro na época, que seria o futuro rei Jorge IV, ordenou a criação de uma comissão para exumar essas joias, que estavam guardadas no castelo de Edimburgo. E o Escócia foi indicado como líder desse grupo. Era um grupo de militares, e ele participou liderando essa missão. As joias realmente foram encontradas, estavam lá, a partir de então estão expostas no castelo de Edimburgo para visitação. E como prêmio, pelo excelente trabalho que ele fez, ele recebeu em 1820 o título de Sir. E passou a ser, desde então, Sir Walter Scott, que é o título pelo qual ele é mais conhecido. Pouco depois, uma série de tragédias começou a acontecer na vida dele. Em 1825, a editora da qual ele era sócio, que era de um amigo dele, que publicava os seus livros, foi a Bancarrota. No ano seguinte, a sua esposa morreu, e de repente ele se viu sozinho, imerso em dívidas. Foi essa uma das razões pelas quais ele assumiu a autoria dos romances Waverly. Para saudar essa dívida, ele tomou uma série de providências. Então, ele tinha a residência na cidade, uma bela casa no campo, porque ele adorava a vida no campo. Ele vendeu a residência na cidade, foi morar definitivamente no campo. Só que pouco tempo depois, ele contraiu o tifo e veio a falecer em 1832. Apesar de ser bastante popular na Escócia e internacionalmente, aos poucos, com a chegada do realismo, a obra do Scott foi sendo vista cada vez mais, como acontece um pouco hoje aqui no Brasil, quando a gente vê os romances regionalistas do José de Alencar, por exemplo, que é uma coisa até quase folclórica. Então, a obra, uma parte da obra do Scott foi vista dessa forma. Começou a ser vista como uma literatura mais fantasiosa, de apelo mais juvenil. Durante um bom tempo, foi leitura obrigatória nas escolas. Era um clássico obrigatório nas escolas de língua inglesa. Mas, aos poucos, foi perdendo essa característica. Mais tarde, começou a ser revisto. E quando começou a ser mais estudado e se chegou a essa constatação de que realmente ele foi, além de escrever bem, ele foi o criador do romance histórico, a gente percebe a importância dele para a literatura. Na Escócia, ele até hoje é reconhecido como uma grande figura. A estação de trem da cidade recebe o nome de Estação Waverly em homenagem aos livros dele. E temos aqui no centro da cidade esse monumento ao Walter Scott, que é gigantesco, é o maior monumento dedicado a um escritor do mundo. Além de ser exaltado também aqui no Writer's Museum, que é um museu dedicado aos três maiores escritores de Edimburgo. O próprio Scott, o Robert Louis Stephenson e o poeta Robert Byrne. Existem obras literárias, principalmente os clássicos mais antigos, que tiveram tanta influência posterior que nós, hoje em dia, quando pegamos para ler, nós temos até aquela impressão do tempo ao contrário. Nós já vimos essa situação em algum lugar. É o caso, por exemplo, que eu vejo muitas pessoas comentando sobre o Drácula. que, nesse livro, foram criadas todas as características dos vampiros daí por diante. Todo filme, livro, qualquer obra que tenha como referência vampiros vai ter alguma influência de Drácula. Então, hoje, quando a gente pega o Drácula para ler, a gente fica um pouco com aquela sensação de repetição, de que a obra não é original. Por isso que é importante a gente ter em mente que a idade, a época em que a obra foi escrita e a importância que isso teve. Ou seja, não é... É porque nós lemos, nós tomamos conhecimento com a obra, posterior da obra. Mas, na verdade, foi ela que iniciou isso tudo. E isso é bem verdade aqui no Ivanhoé. Absolutamente tudo. Tudo que a gente sabe sobre Idade Média, sobre romances de cavalaria, sobre castelos, sobre Ricardo Coração de Leão, sobre Robin Hood, tudo está nesse livro aqui. E ele foi antecessor disso tudo. Então, a gente vê, levando isso em conta, a gente vê que tudo que veio depois, bebeu um pouco dessa fonte aqui. O Dumas, o Conde de Monte Cristo, aquelas reviravoltas todas de prisões, de fugas mirabolantes, de tesouros escondidos, de lutas de cavaleiros, de donzelas em perigo. Tudo, tudo está aqui. Já nessa época. E o Ivanhoé que começou com isso tudo. Apesar de ser a obra-prima dele, desse nacionalismo todo escocês do Scott, Ivanhoé é sua obra-prima, mas não se passa na Escócia. Ele acontece basicamente na cidade de York, no norte da Inglaterra. E, por volta de 1194, época em que o rei Ricardo, conhecido como Ricardo Coração de Leão, voltando das cruzadas, ele foi capturado, estava prisioneiro num castelo austríaco, e o príncipe João, que era seu irmão, estava governando a Inglaterra na época, muito mal, por sinal, se recusava a pagar o resgate, dizendo que a Inglaterra não tinha o valor necessário para pagar o resgate do rei. Mas, na verdade, o que ele queria é que o rei continuasse preso para ele continuar governando. E é nesse ambiente que se passa a história. Então, nós temos aqui os personagens principais. Por incrível que pareça, não é o Ivanhoé. Ele é bem importante na história, mas muitas cenas aqui, grandes partes do romance se passam sem que ele apareça. O pano de fundo dessa obra mostra o início, por assim dizer, do país, da Grã-Bretanha como um país único, do Reino Unido como um país único. Nós temos aí um conflito entre os saxões, que eram os habitantes locais, que falavam o saxão, que seria um precursor do inglês, e os normandos, que tiveram sua origem na França e que agora estavam dominando o país. E, de cada vez mais, inclusive, os reis eram dessa dinastia, dessa origem. E essa união começou a acontecer mostrando o conflito entre o povo saxão, mais rústico, e o povo normando, que era visto como mais elitizado. A mistura dessas duas raças, digamos assim, deu origem ao povo inglês atual e a língua também, a mistura delas duas, do normando com o saxão, foi que originou o inglês atual. Então, nessa época, por incrível que pareça, na Inglaterra nem se falava inglês ainda. E nós temos uma outra situação bastante interessante também, que é a situação dos judeus, que desde essa época já vinham sendo massacrados em vários países da Europa e que na Inglaterra ainda tinham uma certa liberdade, embora fossem vítimas de preconceitos terríveis e também espoliados de qualquer forma. Não havia, sim, uma perseguição aberta, mas eles eram massacrados de alguma forma, eram explorados de alguma forma. E o Scott coloca muito bem isso na obra, através do judeu Isaac, da sua filha Rebeca, mostra também a importância do dinheiro das instituições financeiras dos judeus na época para a formação do país, para financiamento de campanhas, de batalhas. Embora, hoje em dia, o Scott seja até um pouco criticado, porque, apesar do romance ter um fundo histórico bem fiel, ele tem certas situações que não são tão realistas assim. Por exemplo, a gente tem aqui um julgamento por bruxaria com consequente condenação a queimar na fogueira a bruxa. Só que isso não acontecia ainda nessa época, muito menos na Inglaterra. Isso era uma situação muito mais frequente em Portugal e na Espanha. E na Inglaterra era necessário muito mais do que uma simples acusação de bruxaria para que uma mulher fosse condenada à fogueira. A igreja na Inglaterra não tinha toda essa influência que tinha nos países ibéricos, por exemplo. Uma outra situação também que um dos personagens aqui cita que ele seria franciscano. E São Francisco ainda não tinha chegado à Inglaterra, a pregação de São Francisco ainda não tinha acontecido. Aconteceu pouco depois. Então, na verdade, isso não poderiam haver franciscanos na época em que acontece essa ação do livro. Mas, tudo mais que a gente vê de questões medievais está aqui. Torneios de cavalaria com armaduras e defesa de donzelas e sítios de castelos e tudo muito bem narrado de forma magistral e que prende muita atenção. Você fica querendo saber o desenrolar da história. É muito interessante. Uma outra questão muito legal desse livro é que um dos personagens principais dele é o Robin Hood e seu bando. Que, embora não tenham esse nome aqui no livro, a gente reconhece logo de cara quando eles aparecem. e é uma outra daquelas situações que eu já falei ainda há pouco. Em que foi criada toda uma mitologia em volta do Robin Hood que foi trazida, foi mantida por escritores posteriores, principalmente o Dumas, na sua obra, Robin Hood, que muita gente lê e acha que foi ele que colocou essas características no bando de Robin Hood. Não foi. foi aqui o Ivoioné. A gente lendo aqui a gente vê que já estava tudo aqui, exceto o nome Robin Hood, que até aparece, mas, se eu não me engano, uma única vez. Mas, o restante a gente percebe bastante a forma de vida deles, a formação do bando, os integrantes que faziam parte desse grupo, a fidelidade deles ao Ricardo Coração de Leão e até mesmo a questão do modo de vida deles, das vestimentas, das roupas verdes, de serem excelentes arqueiros, ou seja, está tudo aqui no Ivoioné. Bom, como não podia deixar de ser, esse livro foi adaptado inúmeras vezes para o cinema e a mais famosa delas é essa aqui com a Elizabeth Taylor e o Robert Taylor, em que ela faz o papel da judia Rebeca. É um filme muito interessante, muito bonito, concorreu a vários Oscars, não tenho certeza se ganhou. Enfim, é um filme, uma adaptação muito boa, apesar de algumas modificações da história, juntou alguns personagens, mostra algumas situações que mudaram de contexto, como, por exemplo, essa situação do julgamento na fogueira, do julgamento da bruxa, que eu falei anteriormente, que no livro acontece numa ocasião e no filme num contexto diferente, mas, no geral, é uma boa adaptação, o filme é muito bom, vale a pena ser assistido. Enfim, se vocês tiverem interesse, procurem aí Vanhoé, leiam, só tomem cuidado porque não tem edição recente lançada, é um livro que mereceria entrar aí nessas edições da Cossack Naif, Cossack Naif não, da Zahar, clássicos, merecia uma edição legal, caprichada, com notas históricas, aí fica o alerta para as editoras, se alguém estiver assistindo, é uma boa sugestão e com certeza vai agradar muita gente. Então, tomem cuidado aí se forem comprar em Cebos, porque existem muitas, mas muitas mesmo, versões adaptadas, especialmente para o público infantil juvenil. Então, você às vezes vai achar que está lendo a história original e não está e vai perder essa escrita genial aqui do Scott. Eu tenho, eu não conheço outra obra dele lançada no Brasil, só encontrei tanto o Rob Roy quanto os romances Waverly em inglês. já consegui baixar, mas não sei se eu vou ler tão cedo. Tem alguns contos espalhados aqui e ali, nesse livro aqui tem uma história dele, que inclusive eu já comentei num vídeo anterior de leituras do mês, se eu não me engano. E é isso, é um escritor que vale a pena conhecer e que se não está hoje em dia aí nas listas dos mais cotados, dos mais brilhantes de todos os tempos, merecia. Tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Como eu já disse lá na frente, se gostaram, deem sua curtida, voltem sempre e a gente se vê. Tchau, tchau!